Este aqui é um dos produtos reconhecidamente mais benéficos para a saúde, sal do Himalaia. Isto vem direto do Paquistão. Agora, existem produtos e produtos. A Natural Wonder, que é a quem eu já falei o ano passado, traz este produto do Paquistão e o seu padrão de qualidade é muito diferente do que existe no mercado. É, ele é assim, nós temos uma parceria com o maior fornecedor de sal do Himalaia do mundo. Ele é um alemão, ele trabalha com todas as certificações exigidas pelo mercado europeu de qualidade, boas práticas de alimentação e, assim, é uma coisa que você tem que procurar ver, porque como está muito em moda, o sal você tem que procurar sempre por qualidade. O nosso, você pode ver que ele é bem sequinho, bem soltinho, isso é importante. Ele é uniforme. E tem essas qualidades... Ele é clarinho, né? E tem inúmeras qualidades nutracêuticas, que faz bem para a saúde. É, o sal do Himalaia são 82 elementos naturais, ele tem cálcio, ferro, manganês, cobre, por isso ele tem essa coloração avermelhada. Agora, você tem hoje uma linha de produtos, a sua chapa de sal para fazer assados, é um sucesso? É, as chapas de sal esgotaram, né? Elas, nossa, elas chegam e acabam, é um sucesso total, é bem bacana. As luminárias que contemporizam o ambiente, ionizando o ambiente? É, as luminárias, né, elas ionizam o ambiente, elas liberam íons negativos no ambiente, né, os eletroeletrônicos, eles soltam íons positivos, que deixa a pessoa irritada, cansada. E o sal do Himalaia, as luminárias, ou qualquer produto da natureza, ele vai emitir íons negativos, que neutralizam esses positivos, e por isso a pessoa se sente mais relaxada, se sente mais tranquila, o ambiente fica mais agradável. E para a área estética também, né? Para a área estética também tem o sal de Himalaia para banho, que pode ser usado no banho, pode ser usado para um escaldapés, você pode misturar com um óleo, que de preferência, hidratante, e usar como esfoliante, pode misturar com uma argila também, e fazer uma máscara para pele, ele é ótimo para acne, para doenças de pele, para psoríase, né, então é bem variado o uso do sal. É um produto maravilhoso, que eu faço questão de falar, aqui direto da Naturaltech, a Natural Wonder, sensacional, muito obrigado. Se você quiser saber mais, acessa o site da Valéria, que ela vai te ajudar. Muito obrigado. Obrigada a você. Especial para o canal Band News, até já. Obrigada. Obrigada.